Eu gosto de lidar com os animais Vou fazendo yoga, gosto de brincar Já não preciso usar meus sapatos Fico em quatro patas igualzinho ao gato Gato contente, gato zangado Com o peito aberto e o peito fechado Gosto de imitar os animais Vou fazendo yoga, gosto de brincar Gosto de imitar os animais Vou fazendo yoga, gosto de brincar Como uma serpente, uma cobra divina Amando o céu, olhando pra cima Como uma girafa, eu vou alongar Como um macaco, pular e pular Eu gosto de imitar os animais Vou fazendo yoga, gosto de brincar Gosto de imitar os animais Vou fazendo yoga, gosto de brincar Nas duas mãos eu vou me apoiar Como um crocodilo vou experimentar Agora na selva, como campeão Com a língua pra fora, igualzinho ao leão Gosto de imitar os animais Vou fazendo yoga, gosto de brincar Gosto de imitar os animais Vou fazendo yoga, gosto de brincar Bem devagarinho, num pezinho só Igual ao flamingo elegante estou Yoga é demais, foi muita diversão Mas é hora de ir embora Tchau, tchau pra essa canção Yoga é demais, foi muita diversão Mas é hora de ir embora Tchau, tchau pra essa canção Tchau, tchau pra essa canção Tchau, tchau pra essa canção